E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, é rapaz, então vamos aí no Hungry Shark Evolution, eu vou fazer um X1 insano Então ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar Rapaziada, porque o bagulho vai ser insano, galera, insano, vai ser o Luminati aqui versus rapaziada É o crack, eu quero ver qual dos dois é o melhor, cara, quero ver qual dos dois é o melhor Então eu conto muito com o apoio de vocês, outra parada muito importante, postei mais cedo uma reação no trailer oficial dublado do Godzilla versus o Kong Rapaziada, tá sensacional, é o primeiro link na descrição, corre lá e assiste depois que acabar essa duela aqui, tá rapaziada Porque a parada aqui vai ser insana, vai ser o que? 4 minutinhos de alegria pra cada um, tá rapaziada? 4 minutinhos de alegria pra cada um, tá os dois com o mesmo equipamento aqui, vambora galera, vambora aqui sem enrolação Vamo lá rapaziada, é, é, deixa nos comentários quem acha que vocês vão ganhar hein galera Se é o crack ou se é o outro lá galera, vamo lá, uuuh moleque, pega geral, pega geral Isso aí rapaziada, isso aí ó, caraca o crack é muito rápido né cara, é espetacular, cara, é espetacular Vamo lá, vamos lá, pega todo mundo aí sem dó nem piedade, o couro vai comer, a cobra vai fumar, é agora, é 4 minutinhos de alegria Uh, 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 explode o barquinho, é rapaziada, eu quero saber antes de acabar a brincadeira, quem leva melhor Deixa nos comentários aí, antes de você assistir o vídeo todo hein, vamo lá tuba, pega geral aí, pega um pega geral O crack é mal, é, febrinha de ouro aí hein galera, febrinha de ouro aqui, essa febre de ouro dele é sensacional cara E vem toda hora né cara, vem toda hora, claro tá rapaziada Que o crack tá full e o outro não está full tá, pode ser que isso afeste um pouquinho na brincadeira aí Mas, vamo ver pelo menos na jogabilidade aqui, qual dos dois é o melhor pra vocês aí, beleza? Pra mim eu vou falar no final do vídeo tá rapaziada, independente do resultado, eu vou falar pra vocês qual que eu tô achando melhor tá rapaziada Então vamo lá, pega todo mundo aí tuba, isso garoto, isso aí ó, opa opa open, travei aqui galera, travei aqui Mas vamo que vamo tá galera, já tem 1 minuto e 20 aí galera, com 20 milhões de ouro galera, 20 milhões de ouro Opa 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 vambora, ih rapaz, esse poderzinho também do raio aí do crack é muito bom cara, é muito bom Uma desvantagem do... do outro cara, é que o poder dele cara, só vem quando tem a febre de ouro né Esse que eu acho desvantagemzinho ali tá, e aquele da explosão lá cara, não é muito eficaz Mas tá maneiro, vambora, pega aí, boa E uma outra parada que quando eu jogar com ele eu vou mostrar pra vocês, que é uma parada que eu não curto muito Beleza, o crack tá indo bem aqui ó, várias febres de ouro A parada aqui tá insana demais rapaziada, vamo lá, vamo lá, vamo lá, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar Ih moleque, o bichão tá como? Lindo demais, ó rapaziada, 2 minutinhos de alegria 2 minutinhos de alegria, peguei ali o Léo, destruidor de mundos, tu viu? Ih rapaz, 41, pega aí ó, peguei o crack também, opa opa opa, cara tá vindo, cara tá vindo vários... Vários ali, tubarões, as criaturas boladonas né cara, pra poder pegar o Godzilla aí ó Tá, não se esqueça de assistir hein galera, a reação do tubo aí no trailer do Godzilla vs o Kong galera, o Kong Esse jogo, esse filme eu não vou perder por nada cara, vai explodir galera, vai explodir o cinema Vamo lá, vambora, isso aí ó, destrói tudo tu vai, destrói tudo aí, porque essa estrela dele é bolada galera Caraca, 80 mil, caraca, 80 milhões cara, e nós temos só 2 minutos e 45 Vamo lá rapaziada, vamo lá, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, opa 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 É, é isso aí mesmo rapaziada, é isso aí mesmo, sapeca geral, sapeca iaia porque o couro vai comer aqui Ih parceiro, tá destruindo tudo, 3 minutinhos de alegria galera, 3 minutinhos de alegria Tá acabando o tempo rapaziada, tá acabando o tempo, mas vamo que vamo que a parada aqui tá louca hein Opa, geminha ali que eu vi, geminha ali que eu vi, isso, pega ele, boa Isso garoto, é, 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 vamo lá O Iluminati, o Iluminati tá quase, tá se aquecendo rapaziada, tá se aquecendo Pra poder invadir esse duelo hein, quero ver geral assistir até o final aí Pra deixar aquele like rapaziada, deixar aquele like aí, vambora Ih rapaz, peguei o baleão galera, peguei o baleão, tá encerrando galera, tá encerrando Pega aí, boa, show de bola, é isso aí garoto, é isso aí Vamo lá, vamo lá tubinha, vamo lá Ih parceiro, 44, pega o tonavio ali garoto, pega o tonavio Já chegamos na casa dos 100 milhões, caraca aí Muito bolado hein galera, muito bolado, 100 milhões aí Boa, 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 isso aí mesmo rapaziada Vamo lá, 48, 58, 59, acabou galera, acabou aqui Vamo fechar, vamo sair do jogo aqui e vamo lá rapaziada Pro outro resultado, porque a chapa vai esquentar hein moleque Eu quero ver geral batendo palma aí hein É rapaziada, tomo esse coelho aí no nível 6 aí E vambora galera, vambora e vamo ver se a gente consegue sair bem nessa parada aqui hein E eu quero ver cara, o turbo dele é muito ruim cara Muito ruim, porque ele dá aquela travada ali E como não tá no nível máximo o turbo, tá rapaziada Então, acaba muito rápido Mas vamo que vamo aqui com o negócio aqui a gente vê qual dos dois é o melhor mesmo Tá rapaziada O jeito de jogar, tá, facilidade aí, beleza, show de bola Olha só, já temos 23 segundos, não chegamos nem a 100 mil cara Olha isso, complicado moleque Complicado demais aí, beleza, show de bola, vambora É tubinha Rapaziada, não se esquece aí, o vídeo de mais cedo aí Godzilla vs King Kong, tá rapaziada Vambora aí, show de bola Eu acredito que quando você pegar a febre de ouro dele, aí o couro vai comer, tá vendo Você usa o turbo ali, dá aquela travadinha pra depois você pegar o embalo, tá Não curtir isso daí Não curtir mesmo, tem que falar né galera, tem que falar, vou mentir pra vocês E eu tenho certeza que vocês também não curtiram, beleza Vambora ó, já sentiu uma diferença aqui ó, que não apareceu As grandes criaturas galera Aí você já leva a desvantagem ali grande, cara, 1 minuto e pouco Rapaziada, não veio nenhuma febre de ouro aqui E olha quanto a gente tá de ponto, tá doido Beleza, vamo lá tuba, vamo lá, pega tudo aí que tem direito É rapaziada, vamo ver cara, vamo ver se a gente consegue melhorar uma paradinha aí ou não É 1 minuto e 22, cara, vai ser massacre, será rapaziada Tá doido malandro, tá doido A gente não consegue ficar utilizando o turbo direto com ele, cara, é muito zoado o turbo dele Mas tá lá, vambora tuba, vambora, porque a parada aqui tá insana Agora o couro vai comer ó, febrinha de ouro, vamo ver Vamo ver como é que se sai galera, na febre de ouro Aí o poder dele na febre de ouro é surreal Olha isso aí galera, olha isso aí E eu entrei errado aqui hein galera, entrei errado aqui, tá maneiro Vambora, pega o geral aí Opa, 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 explode todo mundo galera, será que a gente pega uma febrinha de ouro ali ainda? Vamo ver galera, vamo ver ó Isso aí tuba, isso aí ó Explode geral Então antes a gente pega uma febrinha de ouro lá embaixo Opa, pegamos já Beleza, isso galera, a febre de ouro dele é maneira cara, é maneira mesmo Vambora aí ó, pecar o papazão aqui de novo rapaziada Vamo lá garoto, vamo lá tuba, vamo lá Pega geral, 2 minutos já rapaziada, 2 minutos Já deu uma melhorada hein galera, já deu uma melhorada aí Opa, 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 vambora, explode, boa Isso tuba, isso aí ó É, então o jeito aqui rapaziada É você ir no miudinho, no sapatinho aqui hein Isso aí ó, sem turbo cara, não tem jeito, sem turbo Eu acho que quando ele tiver full, a cocada muda malandro É, vambora aí tuba, vambora Aí ó, explode ele Boa, pegou de longe, pegou de longe Aí sim garoto, 2 minutos e 40 rapaziada Mas ele tá muito longe de conseguir as paradas hein Beleza, já explodimos aqui ó, de boa É, explodimos de boinha aqui ó, só a visão na nave aqui Os mísseis tá comendo solto Isso aí rapaziada Eu senti falta aqui galera, vamos ver Será que tem? Tem um só cara, tem um só gigante aqui tá Beleza, pega o papazão aí Boa, destrói tudo daí Ih rapaz, será que a gente consegue alguma coisa de boa aqui? Vambora tuba, quebra tudo aí ó 28 milhões galera, 28 milhões Isso aí ó Ih moleque Não deu galera, não deu muita coisa aqui Mas tá lá Show de bola isso aí ó Esse setor aqui, geralmente a gente consegue febre de ouro aqui hein Quando a gente vai de lá pra cá A gente consegue uma febrinha de ouro aí ó Beleza, tá maneiro Pega tuba, pega aí ó Pegamos outro barco aqui ó Opa, opa, opa Cadê a febre de ouro? É agora? É agora a febre de ouro? Não veio galera, não veio Vem febrinha, vem Solta pouco Vem logo Ah, moleque Tá doido mano Vem a febre galera Vem a febre aí ó Vambora Tá pecando todo mundo aí que tem direito aí ó 3 minutos e 37 Rapaziada É isso aí mesmo galera É isso aí mesmo Ih moleque Zoeira total malandro Zoeira total aí ó 45 Show de bola Vambora tuba, pega tudo aí Rapaziada Massacre malandro Daí O Kraken massacrou Beleza, show de bola Explodir aqui Vamos lá, 3 segundos Já era Acabou galera Acabou a brincadeira hein Acabou a brincadeira aqui ó Vamos ver aqui ó É rapaziada Estranhou aqui hein Olha isso Nem se compara galera Nem se compara Valeu Eu espero que tenham gostado aí Deixa nos comentários o que vocês acharam Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau